Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos ver sobre a função GET de Refresh, que serve para atualizar uma tela de cadastro do Proteus, e as funções de manipulação de grids, das grids antigas com a header e a calls, que são a GDDeleted, a GDFieldGet, a GDFieldPost e a GDFieldBud. Então, pessoal, começando aqui, o que nós fizemos foi criar um ponto de entrada na Mata 400, que é o cadastro de pedido de venda, onde nós vamos acionar o nosso exemplo, para poder simular. Então, aqui, vou dar um alterar nesse pedido aqui. Nós queremos essa opção aqui, entrega, que vai acionar aqui o nosso exemplo 262. Beleza, entrou no nosso exemplo, aí agora cada uma das funções. A GDFieldPost, ela serve para retornar o número da coluna na grid. Então, ele vai procurar o campo C6 entrega, eu estou passando aqui pelo C6 entrega, e ele vai olhar aqui embaixo, é a coluna 1? Não. É a 2? Não. É a 3? Não. É a 4? E aí, quando ele encontrar aqui o campo de entrega, ele vai preencher nessa variável aqui. Isso aqui seria o mesmo que eu desse um iScan, um iReader, procurando o campo. Esse é o GDFieldPost. Beleza. Aí, ele vai mostrar uma mensagem, ó, confirma a alteração da data de entrega para hoje, ele vai mostrar essa coluna que nós buscamos. Então, vamos acionar aqui a função. Aqui, ó, ele encontrou a coluna número 17. Beleza. Aí, nós vamos percorrer o aCalls. O aCalls é uma variável, o aCalls é uma variável em telas, assim, antigas. Nós podemos acessar as informações e conteúdos delas. Aí, para ver se uma linha está deletada ou não, nós vamos testar com isso aqui, ó. If don't gddeleted. Então, se a linha não estiver apagada, nós passamos o número da linha. Então, aqui no caso, eu tenho duas linhas na grid. Ele vai fazer um for procurando as duas linhas. E aí, ele vai testar. A linha não está apagada, aí vai cair aqui dentro. Se a linha estiver apagada, ele simplesmente volta para o começo do laço. Isso aqui é o mesmo, pessoal. Às vezes, você pode ver alguma fonte que está fazendo algo nesse sentido assim, ó. A Calls de N linha len de aReader mais um. Por quê? O que acontece? O aReader, vamos supor que você tem 50 colunas. O aCalls, sempre ele vai ter uma a mais. Então, ele vai ter 51. A última coluna que define se a linha está apagada ou não. Então, por isso que ele usa esse carinha aqui, tá? Se vocês verem em algum fonte antigo, essa tratativa. Beleza. Aí, nós utilizamos a gdfieldget para buscar o valor do campo. Então, eu quero acessar o campo C6 entregue na linha que eu estou atual do for. E aí, ele vai pegar o campo e vai retornar para a gente. E aí, nós vamos mostrar na mensagem. Ah, era a data tal. É o mesmo que, por exemplo, acessar diretamente através do gdfieldpost que eu busquei aqui em cima. E o gdfieldput, ele serve, então, para imputar o valor no campo. Então, eu quero que no campo C6 entregue seja imputado a data de hoje na linha que eu estou ocorrendo aqui atualmente no for. Depois, eu mostro a mensagem que eu montei. E o get de refresh, ele serve para atualizar a tela. Então, ele percorre todos os objetos da tela, todos os componentes gráficos, get, grids e tal, e atualiza. E, por fim, eu encerro a rotina. Então, resumidamente, gdfieldpost. Passa o nome do campo, retorna o número da coluna que está sendo utilizada nesse campo. Gddeleted, valida se uma linha está excluída ou não, recebendo o número da linha. Gdfieldget, recebe o nome do campo e a linha, e ele retorna o conteúdo digitado nesse campo. Gdfieldput, ele recebe o nome do campo, o conteúdo que você quer informar nesse campo e qual é a linha que você quer informar. E get de refresh, atualiza a tela. Então, vamos continuar aqui no exemplo. Confirma a alteração. Sim. Aí, ele vai falar, era 21 de março de 2023. Aqui, eu vou dar no cancelar no log. Foi para 17 de 5 de 2023. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.